O diretor-geral do ensino da marinha, vice-almirante Eugênio Marques Rodrigues Frazão, preside a cerimônia de abertura da 12ª NAI, competição esportiva realizada no Colégio Naval em Angra dos Reis. A chegada do fogo simbólico é um momento de destaque e a pira olímpica permanecerá acesa até o encerramento dos jogos, desenvolvidos num ambiente de muita camaradagem. Atletas do Colégio Naval, Escola Preparatória de Cadetes do Exército e Escola Preparatória de Cadetes do Ar, participam do desfile inaugural. A população de Angra dos Reis prestigia o acontecimento e os comandantes das escolas participantes da competição assistem ao desfile. Na parte esportiva, iniciada pouco depois, o judô é uma das principais atrações. Os futuros aviadores vencem no primeiro turno, por 3 a 1, os alunos do Colégio Naval, derrotando depois os representantes do exército por 4 a 1. Todos demonstram excelente técnica e forma física. O atletismo desperta igualmente muito interesse, especialmente as provas de corridas. O exército vence os 400 metros rasos e a entrega da medalha é uma alegria. Essa competição realiza-se desde 1965 e até hoje o único tricampeão foi o Colégio Naval, que venceu no primeiro ano e nos dois seguintes. O exército e a aeronáutica sagraram-se campeões duas vezes cada. No salto em altura, os jovens também brilham e em todos os seus aspectos, o torneio organizado pela Comissão de Esportes das Forças Armadas é considerado um êxito. Eu vou faltar!